Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. Paulinho da Viola, de 80 anos de idade, foi submetido a uma enterectomia nesta segunda-feira, após ser internado com sangramento digestivo na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com um boletim médico divulgado nas redes sociais do cantor, o procedimento que consiste na retirada de um pedaço do intestino transcorreu normalmente e o paciente passa bem. Ele não tem previsão de alta médica. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o cantor Paulinho da Viola. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.